Como é que foi viver tudo isto? Foi maravilhoso, foi uma experiência única. O que passa é que eu sou assim, eu que sou agora, sou em todos os sítios, não é? E eu tomei aquilo muito, muito pessoal. Eu vindo daí com muita tristeza, era como que estava a abandonar a minha casa. Eu sei que tenho a minha casa fora, mas aquilo para mim era uma família, era a minha casa, eram os meus animais, era a minha quinta. E eu realmente fui muito feliz lá e dar a volta para trás e deixar pessoas que eu queria tanto. Adorei a todos os concursantes, mas claro, deixei o Chico. Eu já tinha a Zaya, a Cátia cá fora, mas o Chico era um menino. Para mim, ele é da minha família e deixar-o aí sair, voeu muito. E aqueles momentos em que é preciso nomear alguém, que é preciso prescindir de alguém com quem ou não se estabeleceu ali uma relação durante este período todo. Foi a parte mais difícil. Nomear era muito difícil. Eu vou dizer uma coisa, no dia das nomeações eu passava o dia a correr para a casa de banho, porque me dava volta ao destino. Porque eu não queria nomear a ninguém. Então, eu o que fazia era, eu perguntava a quem a gente ia nomear para que uma pessoa que se sentasse no banco não fosse por minha culpa. Se eu sentia que havia muita gente que ia nomear um e muita gente que ia nomear outro, eu nomeava essas pessoas para não apanhar outra pessoa de fora para sentar aí. Então, não me sentia tão responsável. Muito obrigada. Estabeleceu aqui também muitas amizades. Já percebemos que o Chico é o seu menino que vai ficar o menino do coração. Sim, o Chico, a Zaya, a Cátia, são maravilhosos. Mas depois tem outras pessoas que eu também gosto muito. Eu gosto muito da Gorete, gosto da Marilin, gosto do Pedro Vieira, maravilhoso o Pedro. Me deu muita pena que o António fosse embora para o meu voto, mas eu queria proteger uma mulher, protegia a Marilin. Mas o António era maravilhoso. Ou isso que dizem de que não trabalha, tampouco é certo. Eu fazia as tarefas que lhe atribuíam. Igual que o Chico, que dizem que não trabalha. O Chico é um grande trabalhador. Passa que o Chico, quando termina de trabalhar, mete a mão no bolso. Eu possivelmente as ponha assim. Mas não quero dizer que ele não faça as suas tarefas. Faz as suas tarefas e muito bem feitinhas. O que foi assim a grande surpresa? Assim menos agradável? Não há desagradável. Eu tive um pequenino pico aí com o resolfo. Mas realmente, quando ele estava aí ao princípio, era uma pessoa que eu adorava. É muito simpática, canta muito bem, nos fazia as noites muito agradáveis. Realmente, não posso dizer mal de ninguém. Eu fui feliz aí, eu acho que fui respeitada. Houve esse problema com o resolfo. Me doeu bastante as palavras dele de chamar-me Aldabona. Aldrabona. Aldrabona. Mas está ultrapassada, não julgam. Realmente, a frase que mais me doeu quando saí aqui, de uma pessoa que eu adorava, que eu nomeei a ela porque sabia que ela ia nomear a mim, começamos a nomear-nos uma à outra no mesmo dia. A ela doeu a mim também, peço desculpas. Mas escutar que ela disse que eu e o Chico éramos bosta, foi o que mais me doeu, que foi da Rita. Não sei como é capaz de dizer que eu e o Chico somos bosta. Somos seres humanos que estamos aí a conviver todos. Eu sempre respeito aí a todo mundo. E eu acho que não me podem chamar uma coisa mais feia que chamar-me bosta. mas realmente não posso dizer mal dela tampouco, muito trabalhadeira, muito carinhosa. Já digo, ela nomeou-me a mim e eu a ela, o Chico estamos em paz. E se doemos, vamos falar isso lá fora, seguramente. Claro.